Deus está, aqui Deus está aí. Que liberdade maravilhosa que nós temos em Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é uma alegria dar-lhe boas-vindas para mais um H11, a nossa vitamina de fé. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu espero sinceramente que tudo esteja muito bem. Eu estou muito bem com você. Eu lhe convido, venha comigo aqui ao ar livre, nesta manhã maravilhosa, quando estou fazendo a produção destes episódios de H11 muito especiais. E hoje eu quero lhe convidar, vamos meditar um pouco sobre algo que... É bastante polêmico, inclusive, mas eu preciso tocar nesse assunto. A gente falou um pouquinho em algum episódio que passou aqui, mas eu preciso aprofundar mais. É verdade. Para começarmos, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia, talvez, em um dos versos ou uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. João, capítulo 8, vamos ler os versos 31 e 32, ok? João 8, 31 e 32. Você que está anotando, parabéns, hein? Vamos lá, anote aí. João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Veja, Jesus está dando a resposta completa. E como é maravilhoso ler esta passagem aqui, neste lugar. Com algumas aves cantarolando, por aí me permita dizer assim, não é? Enfim, olha só. Que coisa linda isso, gente. Podermos entender que a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus, nos liberta. Mas para onde esta palavra pode nos levar? Eu fiz algumas anotações agora nesta madrugada e eu gostaria de compartilhá-las com você. Por quê? É uma batalha muito grande o que nós vivemos nos dias de hoje. com tantas pessoas sofrendo. Sofrendo com a depressão, sofrendo com a tristeza profunda, sofrendo com a solidão. Inclusive, bom, eu sei que o que nós vamos falar aqui, talvez, muitos que trabalham na área de aconselhamento, a psicologia e tal, podem podem ir contra aquilo que nós vamos falar, enfim, mas eu preciso falar isto. Se eu não falar isto, eu sei que eu estou pecando. Porque a minha formação, é a minha formação para chegar onde estou, como um ministro da palavra, um ministro do evangelho. eu tive que pensar sobre isso. Eu experimentei algumas situações na minha caminhada e que me permitem falar sobre isso. Eu estudei psicologia do aconselhamento, uma cadeira de psicologia do aconselhamento, lá no curso de teologia que fiz no seminário, um seminário em terra, uma gente vivia lá. Nós estudávamos pela manhã, tarde e à noite. Durante todo o tempo de seminário, foi uma experiência muito boa. E para ter a formação teológica, automaticamente, com o desejo de vir a ser um pastor, enfim, haveria necessidade de aprender a aconselhar. Então, estudei psicologia do aconselhamento, lá dentro desse curso de teologia, ok? E admiro o trabalho dos psicólogos, pessoas que estudam a mente, que trabalham para ajudar as pessoas a mudarem o pensamento. Não é verdade? A mudarem a forma de pensar. Eu tenho me preocupado muito nesses últimos tempos com uma coisa. Você sabe, tem um mês aí que é dedicado a falar-se sobre o suicídio. Né? Há um mês aí que se fala muito sobre isso, sobre a questão do suicídio. E está chegando aí este mês. Outro dia, alguém perguntou, Pastor Edson Bruno, você apoia isto? Essa questão de se falar sobre suicídio, alertar? Claro, é muito importante. Mas, há um perigo muito grande. Porque, me parece que, com tantas situações que nós estamos contemplando, inclusive, com essa questão aí, nós abrimos uma porta para que o suicídio se transforme em algo muito natural. Natural. Inclusive, eu sinto muito, nós temos perdido colegas, pastores, que têm se suicidado tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Nós temos recebido essas notícias. e parece que está se transformando assim, cada vez mais, algo natural. Não, mas, a depressão, a solidão, a tristeza profunda, ela pode levar ao suicídio. Claro, pode sim. Pode. Mas, nós não podemos nos conformar com isto. E, atenção, gente, eu não estou aqui fazendo nenhum estudo sobre o pós-suicídio. Ok? Essa é uma outra coisa. Tá bom, gente? Eu não estou apontando para ninguém que se suicidou e a família sofre tanto. Eu não estou dizendo nada sobre pós-suicídio. Vocês me entendem bem? eu sei que eu preciso até medir as palavras aqui porque é um assunto difícil, né? O que dizer? Eu nunca vou esquecer, jamais esquecerei, quando estávamos em uma mesa na cidade de Blumenau, organizando um grande congresso. E o pastor que havia sido convidado chegou para pregar e estava sentado naquela mesa ali. e o assunto suicídio chegou à mesa e um fala daqui, outro fala dali, porque infelizmente tínhamos tido um caso de suicídio em uma congregação lá e o assunto estava ali na mesa e alguém se dirige ao pregador convidado que veio de longe, de fora, na época não tinha rede social, não tinha telefone celular, ninguém sabia nada da vida um do outro, né? Hoje se sabe tudo. Na época não se sabia nada. Se dirigiram ao pastor convidado e aí, pastor, o que o senhor diz sobre suicídio? E quando perguntaram assim, todo mundo ficou assustado porque estava correndo uma lágrima assim do olho do pastor convidado. E eu estava ali na mesa, eu estava ali e ninguém entendia aquilo porque o pastor estava com sentimento, uma emoção tão forte, mas logo entendemos. Ele disse, eu acabo de sepultar o meu filho faz dois meses. Ele suicidou-se. Meu filho suicidou-se. então ali naquela mesa, imaginem só como ficou o clima, a situação. E o pastor disse, depois que sepultei meu filho e cheguei em casa de volta, uma tristeza tão grande, uma agonia tão grande no meu coração. E eu fui orar e pedir ao Espírito santo que me dissesse algo, por favor, diga-me algo. Meu filho, onde está meu filho? Para onde foi meu filho? E ele disse, eu ouvi uma voz. A voz disse claramente para mim, ei, meu servo, só eu sei o que se passa entre o nó da corda que apertou e o último suspiro. Só eu sei o que se passa. Fique tranquilo, fique tranquilo. E ele disse, então a partir daquele momento eu tive certeza de onde meu filho estava, que entre o nó da corda apertando e o último suspiro. Aquilo é uma eternidade para Deus, e o meu filho, meu filho teve oportunidade de arrepender-se, teve oportunidade de falar com Deus e meu filho está bem. Essa foi a fala do pastor naquele dia. Então, minha gente, eu não vou aqui entrar para essa questão, mas eu preciso sublinhar algo. O suicídio não é algo natural. não é. O suicídio não foi feito para nós, não. Então, se não é algo natural da vida, do presente de Deus, a vida é algo que vem do inferno. É isso. É algo que vem para levar uma vida. E é uma tristeza para aqueles que ficam. Não é verdade. é uma tristeza. Ah, pastor Edson Bruno, então você acredita que o suicídio, quem se suicida, não. Eu não vou falar sobre isso, eu não vou cair nesta tentação porque não há necessidade. Eu não posso julgar nada. Eu não posso. Não posso. Não posso dizer que alguém foi para uma eternidade com Deus e outra pessoa não foi. Eu não posso. agora uma coisa eu posso. Eu posso falar, alertar, ajudar, orar, ler a palavra e levar pessoas a entenderem que o suicídio não é algo natural. Não é, não é, não é, não é. E eu fico triste porque nós recebemos notícias e tantas notícias há tantos momentos. Não é verdade? Como falei inclusive até de colegas, de pastores que estão se suicidando em nome de uma pressão, em nome de uma depressão profunda que é uma doença. Mas e aí, vamos fazer o que? Bom, lemos esta palavra que é tão poderosa, gente. Esta palavra que nós lemos aqui, ela é incrível. se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E, veja só, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. a verdade vai tirar o pensamento suicida. Não importa aquilo que você venha se meter, um erro, uma coisa terrível ou uma depressão. Eu anotei algumas coisas aqui para nós. Eu anotei para poder falar com força sobre isso. eu já tive que lutar, guerrear para ajudar alguém a vencer o pensamento suicida. Não sei se você já teve, mas eu já tive. Como um pastor, e vocês sabem o trabalho que a gente faz, isso era ainda muito mais forte na época em que não tinha rede social, somente meu programa de rádio. Imaginem quantas pessoas se apegavam ao programa que eu tive oportunidade e tenho oportunidade de fazer em rádios. Então, muitas pessoas me procuravam pessoalmente. E o que fazer quando alguém lhe procura com o pensamento suicida? É uma guerra muito grande, gente. Alguém já lhe procurou dizendo que está pensando em suicidar-se? Não? Eu espero que não, que nunca, nunca, ninguém lhe procure, que não haja essa necessidade. Porque é algo muito difícil, é uma guerra, é uma guerra. Então, é algo muito pesado, eu anotei aqui, que requer de nós toda a atenção, porque aquela pessoa que vai mencionar o suicídio, é porque ela está na rota do suicídio. Você está me entendendo? A pessoa que menciona o suicídio, que tem coragem para abrir a sua boca e verbalizar, vocalizar essa questão, ela está na rota de suicidar-se. e é uma guerra muito forte. Até anotei aqui, foi de madrugada, agora estava estudando e pensando sobre isso. Certa vez, um amigo psicólogo que estava tratando uma suicida impotencial, ele me disse, eu perdi a batalha, Adson Bruno, perdi a batalha, a minha paciente cometeu suicídio hoje à tarde, perdi a batalha, eu estava tentando ajudá-la, ele disse. Então, é devastador para aquele que está ajudando ou tratando alguém e aí perde essa batalha, é devastador. Mas o que a gente tem para falar aqui? eu anotei. Uma das pessoas que eu ajudei acreditava, acreditava que deveria suicidar-se, deveria suicidar-se. É, uma das pessoas que ajudei. Eu jamais vou esquecer, ela dizia constantemente, eu sou um fracasso, eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. esta era a frase que mais surgia da boca desta pessoa, eu sou um fracasso. E depois, esta pessoa dizia assim, eu não estou à altura para cumprir nenhuma tarefa. Ouça bem, esta pessoa que estava com esse pensamento suicida, ela dizia, eu não estou à altura para cumprir nenhuma tarefa. E ela dizia também assim, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo chegar lá, eu não consigo ser o que o meu pai quer que eu seja, eu não consigo ser, eu não sou bom o suficiente. Você sabe o que é isso? São mentiras do diabo. Nós falamos sobre os pensamentos em episódios anteriores, aqui mesmo, lembram? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui são mentiras do diabo na mente da pessoa. Observe como isso é tão claro, eu sou um fracasso, não estou à altura de cumprir nenhuma tarefa, eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente, eu não estou à altura e eu vou me matar. Isso são mentiras. O Edson Bruno você está espiritualizando essa questão, que pena Edson Bruno, eu gostava tanto de você, pois eu não posso nem pedir desculpas, porque eu creio nesta verdade. Isso é uma guerra, que precisa ser vencida, essa é a verdade. E aí, como ficou Edson Bruno? Ouça bem, esta pessoa, e quando alguém vem procurar ajuda com essa situação, do pensamento suicida, eu não vou mandar ir para nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma certeza absoluta que há algo espiritual, e este algo espiritual trouxe esta pessoa até a minha presença, para que de alguma forma eu ajude, eu venha socorrer esta pessoa, e eu não vou mandar esta pessoa ir buscar ajuda em nenhum outro lugar. Eu vou ficar com esta pessoa até que eu veja que ela está vencedora. Uma das descobertas que fiz foi que muitas vezes a pessoa sofre dessa forma porque está se associando a um espírito de catástrofe. é isso, sabe? A pessoa que chega a este ponto ela está associando-se a um espírito de catástrofe. Tudo para ela tornou-se uma catástrofe impotencial a sua vida matrimonial ou o seu relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos ou o relacionamento com as pessoas que ela convive no dia a dia. Ela só consegue enxergar uma catástrofe. Ela é uma catástrofe. Ela não deve mais estar vivendo porque há uma catástrofe provocada por ela mesma. Veja só se isso não é algo espiritual. Portanto, se romper esta parceria com esse espírito de catástrofe, a luta contra os pensamentos suicidas, esta luta vai terminar e a pessoa vai vencer porque ela vai romper esta parceria com esta luta, com este espírito de catástrofe. Haverá um rompimento com isto e ela vai vencer estes pensamentos suicidas. ela vencerá. Vencerá. Mas há necessidade de a gente que está ajudando uma pessoa assim, entender estas verdades aqui. São verdades seríssimas e eu posso falar com propriedade porque pela graça do Senhor tenho ajudado a salvar pessoas do suicídio. Posso falar com franqueza aqui. Com franqueza. eu anotei aqui. A fortaleza demoníaca será destruída completamente. Mas Edson Bruno, que pena que você está associando essa questão a uma situação espiritual. Minha gente, imagine se isso não é espiritual. Isso é espiritual. E eu sei que estou falando com famílias, com mães, com pais, com irmãs, irmãos que perderam alguém vítima do suicídio. Eu sei. Estou falando com vocês. E é uma coisa muito triste. Com certeza. Tão triste que naquele dia eu contei aqui, lá em Laurentino, a minha voz ficou atingida de tanta tristeza que eu senti por aquela moça que não tinha uma ligação de parentesco comigo. Mas eu senti uma tristeza tão grande por aquela moça que pulou da ponte lá em Laurentino e tirou a sua vida. Aquilo mudou muita coisa na minha caminhada, gente. Então, eu sei que estou falando com vocês que perderam alguém e eu não estou dizendo que esta pessoa está perdida eternamente, não. porque só Deus conhece o que aconteceu no segundo final e este segundo final é uma eternidade para Deus, não é mesmo? Então, você um dia poderá encontrar o seu filho, sua filha, seu pai, sua irmã, seu irmão com Deus. O Edson Bruno não fala isso. Eu falo sim, porque eu não posso julgar. Eu não posso, eu não posso, porém, o fato do suicídio em si, a dor que isso causa na família, a tristeza, tudo isso é algo espiritual. É. Então, a fortaleza demoníaca será destruída com isso que estou falando. Quando se rompe esta parceria com esse espírito do mal que provoca essas mentiras na cabeça da pessoa, no interior da pessoa, isso tem que ser rompido. Ah, eu sou um fracasso. Não, você não é. Há possibilidades de você recomeçar. Então, essa mentira de Satanás precisa ser levada cativa, presa em Cristo. Eu sei, isso é algo muito forte, gente, mas precisa, é guerra espiritual. É guerra espiritual. Não é verdade? Eu sei, não é fácil mesmo. dá até sede. É guerra espiritual. Oh, meu Deus. Segunda Coríntios 10, 4 e 5. Esse é o nosso textuário, sabe? Eu vou ler aqui para a gente terminar hoje, tá? Segunda Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Essa coisa não é humana. Não é humana. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta, argumentos e toda pretensão que se levanta na mente, na mente, veja só, na mente, isso é algo espiritual. Há necessidade de ajuda, de muita ajuda, essa é a verdade. E por mais que se estabeleça um mês para se falar em subsídio, para a campanha sobre subsídio, por mais que se estabeleça, isso não vai curar. Não vai. Eu até fico assustado às vezes com algumas coisas que a gente ouve nesse mês aí que se fala sobre suicídio, porque parece que abre a porta para o suicídio, meu Deus do céu. Não! O suicídio não é algo natural. Não é só uma consequência de uma doença. Não! Isso é algo espiritual. É uma guerra muito forte. Há necessidade de se ajudar para que essa pessoa entenda que essas mentiras, essas inverdades na sua mente precisam serem estripadas e que surja algo novo. Aqui está. E vamos levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensamento obediente a Cristo. Veja, levar cativo todo o pensamento do mal. Todo o pensamento do mal. Não importa aquilo que você fez. Ah, Edson Bruno, eu pequei, eu escandalizei. Alguns pastores, colegas por aí que, às vezes, até pensei em suicídio. Mas por quê? Por quê? Porque alguma coisa não foi aprumada. Aí, alguma coisa não foi colocada no nível. Você errou. Você vai pagar pelas consequências, os erros, as consequências vão vir e tal. Mas, você vai tirar a sua vida? Não, você não vai. Você não vai. Você tem um valor muito grande. Há possibilidades de recomeço, de restauração. Há possibilidades de se começar de novo. Isso. Começar novamente. Ah, Edson Bruno, você está falando isso porque está tudo bem com você. Quem diz que está tudo bem? Quem diz que está tudo bem? Não é verdade? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, todos nós. Está tudo bem porque eu posso tornar cativo em Cristo os meus pensamentos. Está tudo bem porque eu posso pegar qualquer fraqueza e jogá-la em Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece e o mesmo Cristo que me fortalece, fortalece você. Olha, eu espero que você tenha entendido porque eu quero no próximo episódio passar por uma outra parte. Então, me espero que tenha ficado tudo bem. A Edson Bruno é contra o mês do suicídio? Não, eu não falei isso. Vocês sabem, eu não falei isso. Eu disse que tenho medo porque parece que algumas situações nesse negócio desse mês que fala sobre suicídio parece tornar muito fácil. Ah, o suicídio é consequência de uma doença e tal, ajude aquela pessoa e tal. Não é bem assim. a coisa é muito mais forte, é muito mais séria, é sim uma questão espiritual. Vamos abraçar, vamos ajudar assim como falei a vocês. Eu já passei por situações dramáticas ajudando pessoas que estavam com o pensamento suicida e graças a Deus tivemos vitórias, vitórias grandes. Oh meu Deus, obrigado Senhor. Obrigado por este momento, por esta palavra, obrigado por tua palavra, obrigado por esta série guerra espiritual. Não é fácil Senhor, mas estamos juntos na batalha. Cremos no teu poder, cremos em ti, obrigado meu Deus. Em nome de Jesus, olha para aquele que está tendo pensamentos suicidas, aquele que está me acompanhando, aquele que me ouve, que sopre com esta questão do pensamento suicida, Senhor, faça com que os pensamentos aí sejam levados cativos em ti, Jesus, e que esta pessoa que diz que não tem valor, que não está à altura, que estes pensamentos sejam acabados, apagados, que haja uma transformação de pensamentos. Abrimos a nossa mente para os pensamentos bons que vêm de ti. Oh Senhor, livra esta querida, este querido de pensamentos suicidas. Olha para mães e pais que precisam ajudar, filhos que têm este problema, esta situação, Senhor, e que às vezes têm falado em suicídio, dá força para esta mãe, este Pai. Fortaleça, Senhor, a esperança, sim, a esperança em nome de Jesus. Amém. Eu sei que esta palavra hoje aqui no H11, ela vem de Deus. E eu falo para você que pensa aí, eu não estou à altura, eu não sirvo para nada, eu não estou à altura do que meu pai quer de mim, meu esposo, minha esposa, ei, nada disso, você está à altura, sim, alguém maior, Jesus Cristo, está abraçando você e dizendo, venha, 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 eu vou lhe perdoar, haverá recomeço e as coisas vão mudar. Nada de suicídio, vida para você. Deus abençoe você e até amanhã. E até amanhã.